Bom, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que eu já tava querendo trazer ele há bastante tempo, mas devido às séries que eu tava trazendo aqui no canal, tava me consumindo muito tempo, mas com o fim delas agora nada me impede de fazer um vídeo falando sobre Stone Ocean, que é nada mais nada menos que a parte ser de Jojo, que eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu nunca fui fã desse anime e também nunca tinha dado uma chance pra ele antes, porque sempre que eu olhava algumas imagens que eu via por aí, eu achava o gráfico meio tosco, sabe? Mas Stone Ocean me fez dar uma chance pra Jojo por ter a Jolene, que é a primeira protagonista feminina da franquia até onde eu sei, e antes que me chamem de gado ou alguma coisa do tipo, eu só queria saber que como um anime onde só tem caras musculosos, acabou tendo uma garota como prota, basicamente foi essa a minha motivação pra ver o anime e foi por isso que eu comecei pela parte 6, e cara, se não fosse Stone Ocean, acredito que eu nunca teria dado uma chance pra Jojo antes, e ele meio que foi a porta pra mim querer ver as outras partes também, Mas relaxa que nesse vídeo aqui eu só vou falar o que rola no primeiro episódio da parte 6, e quem sabe você acabe não gostando e se interessando pelo anime assim como foi comigo Até porque eu tô aqui pra me redimir com um anime que eu julguei mal pelo traço, mas no fim das contas eu acabei gostando bastante da história, mas eu vou comentar melhor sobre tudo isso no decorrer do vídeo Só que, antes de continuar, eu vejo que só 40% das pessoas que assistem meus vídeos é inscrito aqui no canal, mano Então, caso você assista os vídeos e goste do conteúdo, se inscreva aí que eu prometo que você não vai se arrepender Mas bora pro que interessa que eu resumo do primeiro episódio da parte 6 de Jojo E fica até o final porque eu explico melhor o que você pode tomar spoiler de outras partes começando da parte 6 Porque foi basicamente o que eu fiz, mas eu não me senti nem um pouco prejudicado e no final eu explico o porquê E o episódio começa com a Jolene já na prisão e ela tava totalmente triste e encabulada E eu pensei, bom, ela deve tá chateada porque ela tava presa Afinal, ela acabou de ser detida, mas não era por esse motivo E sim porque um guarda viu ela brincando de DJ na prisão E se você não sabe o que isso significa, eu prefiro não estragar sua inocência E ela acaba desabafando com as meninas que tava presa ali também Todo mundo ali começa a tirar uma onda com a cara dela Ah lá, a garota que acabou sendo pega fazendo uma alhação digital E o engraçado dessa parte é que a Jolene tava mó deprê E essa menina tava tirando onda com a cara dela, mas quando outra começa a tirar onda também Ela fica tipo, cala a boca sua vadia, não tá vendo que a menina tá mal? Sendo que ela tava zoando também a Jolene dois minutos atrás Enfim, a hipocrisia Mas a Jolene mostra que não é tão fraca quanto parece E ela acaba até desafiando essa mina que tava tirando uma onda com a cara dela Pra ver quem ia se segurar e não brincar de DJ dentro da cadeia Porque a Jolene tinha certeza que essa mulher provavelmente tava presa por algo envolvendo o sexo E ela conseguia saber disso só olhando o dedo anelar esquerdo dessa mulher E mano, quem precisa de Sharingan quando você tem essa habilidade de percepção da Jolene? A mina mostrou que ela é braba E pelo susto que ela tomou, quer dizer que a Jolene não tava blefando Mas a gente acaba não sabendo a conclusão dessa aposta Porque aparece os guardinhas e acaba levando elas pra serem transferidas E a mina que tava defendendo a Jolene meio que acabou despertando um interesse por ela Já que ela viu que ela era uma garota muito misteriosa Mas ela tava só curiosa, ok? Ela não se interessou pela Jolene romanticamente E ela acaba até perguntando por que a Jolene tinha sido presa E ela responde que não fez nada de errado E depois disso já corta pra delegacia E a Jolene acabou sendo presa por roubo e atropelamento com fuga E como ela já tem passagem por roubo, ela não podia pagar a fiança Vai ter que ir pra cadeia mesmo, pelo menos até o julgamento E esse cara, que ele é o advogado da Jolene Ele levou uns pertences pra ela enquanto ela aguardava o julgamento E no meio dos pertences, tinha um amuleto que o pai da Jolene tinha pedido Que entregasse pra ela caso ela tivesse problemas Só que ela ficou tipo... E do nada o amuleto arranha a Jolene e começa a sair sangue que nem uma cachoeira, tá ligado? Isso deve ter doído pra caramba Mas dentro do amuleto, tinha uma foto dos pais da Jolene Que curiosamente, ele era o fucking Jotaro Star Esse cara, ele é muito foda Apesar de que a Jolene fala como se ele fosse um babaca Mas é porque eles não tem uma boa relação de pai e filha Mas ele se importa assim com ela, vai por mim Só que por conta dela saber de quem pertence esse amuleto Meio que ela acaba jogando e o amuleto acaba caindo no ralo E acaba ficando por isso mesmo por enquanto Mas alguma coisa tava diferente na Jolene Só que ela acabou nem percebendo E após ela ter sido arranhada, ela acaba voltando pro carro forte pra ser transferida E a Jolene, ela tem uma audição muito boa Porque ela conseguia ouvir o que os guardas estavam falando Mesmo ali estando tudo isolado, o que era algo impressionante Até ela mesma fica surpresa com isso Então é algo que aconteceu depois que ela foi arranhada Mas as duas ali acabam virando amigas E essa mina aqui, ela se chama Hermes Costello E ela é muito da hora Ela vai dar umas mitadas muito boas no decorrer do anime E o mais surpreendente é que a Hermes acaba dando algumas dicas pra Jolene Porque ela precisava levar dinheiro Porque é algo essencial pra sobreviver na prisão E o mais engraçado nisso tudo É que ela leva dinheiro escondido no silicone, velho Como assim? Por essa eu não tava esperando Mas é nessa hora que as duas se separam Porque elas iriam ficar em cadeias diferentes E eles já estavam ali levando a Jolene pra cadeia Mas agora ela tem uma audição muito boa Ela acaba escutando ali o que tava rolando no carro forte E basicamente os guardas corruptos sabem que as detentas levam dinheiro pra cadeia Então eles queriam tomar dela a força E a Jolene acabou percebendo Porque agora ela escuta as coisas à distância Até que ela percebe um fio invisível saindo do mesmo lugar que ela tinha sido arranhada Mas que porra é essa? Eu confesso que até eu me surpreenderia com algo assim E ao mesmo tempo a Hermes tava apanhando o feio lá no carro forte Ela já tinha até desistido e ia dar o dinheiro pros guardinhas Bando de desgraçados corruptos E quando eles iam machucar a Hermes pra valer Porque eles não estavam acreditando que aquele era o único dinheiro que ela tinha A Jolene acaba parando aquele guarda com o fio que saiu da mão dela E maluco, aquilo parecia uma navalha Porque o cara ficou sem orelha, tá ligado? E a Jolene acabou se tocando que tudo isso começou a acontecer Depois que ela foi arranhada por aquele amuleto Ela salvou ali a Hermes, mas elas foram separadas de qualquer jeito E tem uma hora ali que ela encontra o advogado de novo E ela meio que se arrependeu, né? De ter jogado aquele amuleto fora Mas o cara não sabe o que aconteceu com aquele amuleto O real motivo dele tá ali Porque ele queria entender o motivo dela ter sido presa Até que acaba voltando um pouco no tempo Pra gente entender o que aconteceu Ela tava indo de carro com o namorado E eles conversando ali Meio sem atentar no que tava acontecendo na estrada Acabaram atropelando o motociclista E entre aspas ele morreu na hora E eu tô dizendo entre aspas porque já já você vai entender o motivo A Jolene até queria pedir ajuda Ou chamar a polícia Mas o arrombado do namorado Queria fugir E por influência desse desgraçado E meio a pressão a tudo aquilo Ela acabou ouvindo ele Então a Jolene tá nessa situação Por culpa desse cara E o advogado fala que se ela admitisse Que tava dirigindo alcoolisada A pena cairia pra homicídio culposo E roubo que daria no máximo Dois anos de prisão O que não faz nenhum sentido Porque só de ela admitir Que tava dirigindo alcoolisada E bêbada com atropelamento É admitir toda a culpa sozinha Coisa que vimos que não era assim Porque era o namorado dela que tava dirigindo E a culpa foi basicamente só dele Ela até impediu que ele bebesse Enquanto dirigia Mas infelizmente Ela acabou caindo na lábia desse advogado E sabe o pior de tudo É que a vítima tava viva Enquanto eles acharam Que tinham matado ela O que atropelamento com fuga Com ocultação de cadáver Com a vítima ainda viva Acabou levando 15 anos de prisão E esse não foi nem o maior plot twist Porque agora que vem a bomba O advogado da Jolene Foi contratado pelo desgraçado Do namorado dela O Romeu contratou aquele advogado Pra induzir a Jolene A admitir toda a culpa sozinha O que deixa um plot De como as coisas vão desenrolar A partir daqui A Jolene ela é inocente Mas foi presa injustamente E agora né Ela vai ter que tentar Provar sua inocência Mas após esse plot Vem a parte que eu mais achei Engraçada no episódio Que é na hora que ela vai fazer O exame médico As guardinhas ali Precisava ver né Se ela não tava levando Nada pra cadeia Mas a Jolene não tem Um pingo de vergonha Até as guardinhas ali Ficam em choque De ver como ela tava De boa com o revistamento Mas por fim Quando ela vai ali pra cela Ela acaba vendo O advogado Que fodeu com a vida dela Indo embora E antes dele ir Ela pediu pra um outro guarda Entregar um bilhete pra ela Só que ele resolveu Abrir no carro E o bilhete dizia Algo mais ou menos assim Tá confortável Mas você vai continuar suando Agora E pra sempre E ele acaba cagando pra isso Porque ele achou Que era uma ameaça vazia Mas quando ele tá indo embora E liga o ar do carro Aquele barbante Feito do mesmo poder Da Jolene Acaba enforcando o cara Porque ele acaba sofrendo Um acidente Que foi basicamente O crime que ele jogou Pra cima da Jolene Isso foi bastante irônico Vocês não acham? E a Jolene comenta Enquanto ela tá ali sozinha De que ela pode controlar Aquele fio invisível Da maneira que ela quiser E apesar de parecer que o pai dela Não se importa Ele deixou um baita Poder apelão pra Jolene E no final Acabamos vendo Alguém carregando Aquele amuleto da Jolene Que agora vai ser algo Que ela precisa recuperar Porque não é uma coisa Que ela pode deixar Nas mãos de qualquer um E é assim que a história Desenrola a partir daqui E eu não sei pra vocês Mas pelo menos pra mim Esse episódio foi muito chamativo Que me fez querer Continuar vendo Em como essa história Vai terminar Já que ela foi presa Justamente E sobre esses poderes Que ela ganhou O anime apesar de estar Na parte 6 Ele é bem explicado Claro que se você Ver outras partes Você vai sacar Várias referências Mas não necessariamente Você precisa ver as outras Antes de ver Stone Ocean Mas um detalhe importante É que no decorrer Da parte 6 Você vai tomar spoiler Do final da parte 3 Mas se você não se importa Mesmo assim Esteja ciente disso E se você se importa Com spoiler Pelo menos veja A parte 3 Antes de ver Stone Ocean Que é a única ligação Ali que eu vejo Que é muito direta Com os Jojos anteriores Mas eu espero Que vocês tenham achado Stone Ocean No mínimo interessante Assim como eu Porque eu acredito Que se vocês curtirem Vocês vão dar uma chance Para as outras partes Enfim Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E comenta Amuleto Caso você tenha assistido O vídeo Até aqui E não esquece De ver se você está inscrito No canal Com o sino ativado Para não perder Os próximos vídeos Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar E é isso Obrigado por assistir Até aqui Te vejo no próximo vídeo E até mais Tchau 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 Tchau